Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada eu peço que vocês deixem um like aqui embaixo que ajuda demais e se inscreve aí mano, são mais de mil e cem vídeos ou quase mil e cem vídeos aqui pra vocês verem. Tanto de dicas, unboxing e eu jogo né mano, jogatina aqui ó direto, então dá uma moral, se inscreve aí e já comenta qual outro aplicativo que vocês usam pra ganhar dinheiro também. Eu por exemplo uso o TikTok e o Kawaii, que tem um vídeo no canal ensinando vocês também a ganhar dinheiro, então confere lá que não é só o TikTok que nós temos né. Enfim, deixa outro like, se inscreveu no canal e fez um comentário bacana já aqui pra tipo, quero mais vídeos, ensina mais, não sei o que. Galera, a gente já tá aqui conectado no TikTok ó, pra vocês darem uma olhadinha. Meu nick é arroba nerd deprê, mas eu vou mudar a tela e vocês vão ver direitinho. Enfim, eu sei que vocês deixaram o like né, se inscrevam no canal, dá aquela moral pra gente que ajuda demais a gente continuar trazendo esse conteúdo. E é um conteúdo realmente pra avisando, ensinar vocês a gente, não avisando só que eu me beneficie. É aquela coisa que eu quero me beneficiar e beneficiar vocês mano, ambas as partes vamos ganhar vocês seguindo essas dicas aqui, beleza? De dado o recadinho né, então vou mudar a tela aqui, vocês podem ver que eu tô aqui ó, no meu TikTok, atualmente eu tenho 787 seguidores, então segue nós lá. E tenho 10,3 mil curtidas né, 10.300 curtidas. É pouca coisa né, a gente começou há pouco tempo aí, mas enfim. Vocês podem ver que eu posto muito vídeo mano, tanto cortes de live, enfim, o João e o Nevoa estavam me ajudando a fazer os cortes aí, então valeu pessoal que tá me ajudando os cortes. E enfim, pra quem entra no aplicativo, pra vocês meio que entenderem, o TikTok quer que vocês fiquem no aplicativo, então eles vão dar dinheiro e recompensas, praticamente 1 real, tipo 1 real por 7 dias. Vocês tem que assistir vídeos por cerca de 20 minutos todos os dias pra ganhar 1 real. Já começa assim mano, começa essa barbada. Vocês, dependendo também, vocês ganham algum bônus em rubis que eles chamam, vou mostrar pra vocês. Ali ó, por enquanto eu tenho 0 rubis e tenho 0,05 centavos né, ali eles dizem ó, rubis viram reais, 10.000 rubis igual a 1 real. Geralmente eles dão por 7 dias, ou seja, em 7 dias assistindo 20 minutos, tu vai ganhar 1 real mano, ou seja, tu consegue 7 reais só assistindo durante 20 minutos todos os dias. Aí que tá a malandragem também ó. E às vezes vai ter algum benefício, enfim, na hora e etc, que vai cumprir e eles vão te dar os rubis né. Vocês podem ver ali ó, eu cliquei na moedinha ó, voltando, na moedinha que tá ali em cima. Ele me trouxe pra essa tela e ali ele diz, convide um amigo e ganhe até 10 reais. Seu amigo pode ganhar até 22 reais, ou seja, você que tá entrando agora pode ganhar 22 reais. Eu no máximo vou ganhar 10 reais, aí que tá o pulo do gato mano. Vocês vão usar esse meu convite aqui ó, o J6767957 que tá aparecendo ali, pra vocês começarem já ganhando. Se eu não me engano são 2 reais. Eu não ganho tanto quanto vocês que estão usando ganham, então vocês tem que entender isso. Vocês podem ganhar 22 reais e eu 10. Então vocês colocam o meu código e não só isso mano, não só isso. Aí que tá também pra vocês tipo, meio que influenciarem a pessoa a continuar usando o TikTok. As pessoas que já me chamaram ali ó. Dia 3, dia 6 e dia 10. Dia 3, 1 real. Dia 6, 2 reais. E dia 10, 4 reais. Ou seja, somando eu ganho até 10 reais. Somando porque se a pessoa usa o meu código eu já ganho um valor. E somando durante 10 dias eu consigo ganhar até 10 reais. Então pra vocês ficarem espertos aí. 4 pessoas até agora só usaram o meu código. Então essas 4 pessoas já ganharam dinheiro e estão ganhando dinheiro né mano. Só, eu acho que não dá pra ver. É, esse não dá pra ver as pessoas, a quantidade de tempo que elas ficaram no aplicativo. Mas eu dou essa super dica pra vocês mano. Usem meu código, saiam ganhando. E assim que vocês ganharem, vocês já podem usar o código de vocês pra ganhar dinheiro também. Compartilhar com o Instagram, Whatsapp. Isso que é o bom, vocês compartilham onde vocês quiserem. Eu por exemplo, estou fazendo um vídeo pro YouTube. Pra divulgar mais o meu código. E pra ensinar o pessoal a ganhar dinheiro mano. Mas lembrando que tem outros meios. Que é assistindo vídeos só para os novos né. E óbvio que o TikTok faz algumas ações. Pra não deixar que as pessoas mais antigas saiam da plataforma. Elas querem manter então, volta e meia, elas dão algum tipo de rubi extra. Alguma coisa assim. Mas o principal é vocês usarem o meu código. E vocês já vão ganhar, se eu não me engano. Agora eu não lembro se é 3 ou 4 reais. Mas vocês ganham um valor muito legal. E a partir de 1,50 dá pra sacar. Então, olha que sacada de mestre mano. Vocês já saem fazendo pics pra vocês mano. Já dá pra fazer outros meios pra sacar. Vocês botam em sacar ali e vai aparecer, beleza? Enfim famiu. Essa foi a dica de como ganhar dinheiro no TikTok. Então usem meu código, ganhem dinheiro. Vocês ganham, eu ganho. E depois é só compartilhar o código de vocês. E fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Pra vocês saírem ganhando, beleza? E era isso. Deixa muito like, se inscreve no canal. Valeu, falhoso e fui.